Quando Conhecia o Senhor Entreguei minha vida Meu caminho, minha dor Cristo hoje mora em meu coração Meu louvor é a minha gratidão É viva, viva Viva Cristo Viva o Criador É viva, viva Viva Cristo Viva o Salvador Quando Conhecia o Senhor Entreguei minha vida Meu caminho, minha dor Cristo hoje mora em meu coração Meu louvor é a minha gratidão É viva, viva É viva, viva Viva Cristo Viva o Criador É viva, viva Viva Cristo Viva o Criador É viva, viva É viva, viva Viva Cristo Viva o Salvador É viva, viva Viva Cristo Viva o Salvador Viva o Criador É viva Obrigado.